Obrigado. 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 Boa tarde. Boa tarde a todos. a todas acho que eu tenho que falar mais todas porque nós temos muito mais mulheres aqui junto com a gente e é uma alegria muito grande estar com vocês hoje eu sou o Rabino Uri Lam da Betel para quem não me conhece e nós estamos nesse mais este encontro do projeto Momentos de Contemplação que é coordenado e organizado pela Rabina Rubi então eu quero muito agradecer o Nigun agradecer ao Marcos agradecer a Ivy por estar aqui com a gente por estabelecer essa ponte com fortaleza tão especial e quero dividir com vocês primeiro dar as boas-vindas a todos que estão aqui e apresentar apresentar a Ivy depois ela pode complementar o que eu trago aqui a Ivy Strosberg é praticante de yoga há 10 anos ela também é instrutora de yoga certificada pelo Núcleo Sol de Fortaleza com diploma reconhecido pela Aliança do Yoga Brasil dedica-se à modalidade Hatha Yoga com educação continuada na área fez curso de formação em Mudras pelo Sri Yoga Devi ou Devi e curso de meditação para crianças com Cris Pitanga ministra aulas de yoga para adultos iniciantes crianças e adolescentes nas formas presencial e online também é arte educadora na comunidade judaica do Ceará é membro da Sociedade Israelita do Ceará atuando já há 24 anos como morar como professora na escola Atid de educação judaica não formal para crianças e também é morar de Bat Mitzvah então super apresentada Ivy passo a bola para você e a gente segue adiante Obrigada vocês me ouviram direitinho sim boa noite boa noite a todos obrigada Yuri obrigada quero agradecer primeiramente a Rabina hoje não pôde estar mas agradecer a todos o convite eu fiquei muito feliz muito alegre em poder me juntar a esse grupo maravilhoso que está compondo esse projeto de contemplação então que a Rabina Elka está junto com o Rabinuri eles estão estão organizando então está muito muito bonito todo o projeto então fico muito muito feliz com esse convite é uma muita gratidão obrigada mesmo por podermos estar e agradeço a todos que estão aqui também no domingo e que vieram ouvir um pouquinho sobre yoga e fazer um pouco de yoga porque eu vou convidar todo mundo tá a se colocar de pés no chão então já vou já vão se organizando aí pra gente poder estar com os pés no chão tá tirem sapatos tirem as meias é pé mesmo no chão certo então boa noite muito obrigada é o Yuri já fez uma apresentação mas a Rabina tinha pedido inclusive que eu contasse um pouco de como que eu cheguei né a minha trajetória dentro do yoga e a esse momento né então eu costumo eu costumo contar que eu comecei o yoga mais de dez anos por insistência de uma colega que ah tá frio em São Paulo uau a gente vai tentar esquentar viu então é é deixa eu só ver aqui ver o som tá um pouco abafado vê se melhora Vitor talvez seja o cabelo que tava em cima tá então é muito frio mas não vai dar pra fazer de meia tá certo porque eu tenho medo que vocês escorreguem tá mas a gente vai vamos conseguir vamos esquentar e vamos ver se se dá certo tá então eu comecei é dentro do yoga melhorou o Vitor melhorou o som é porque eu vou ter mas tá muito muito ruim gente mais ou menos Ivi peraí então eu vou fazer o seguinte é que eu depois quando eu for lá longe eu vou ter que trocar aqui vejam se melhorou muito tá mas é porque melhorou lá pra cadeira talvez fique mais complicado mas a gente tenta porque eu tava com um foninho tá enfim vamos lá então eu comecei há dez anos há mais de dez anos atrás por insistência de uma colega que tá aqui que é a Simone que é minha colega inclusive como morar na comunidade e eu confesso pra vocês eu sempre conto essa história que eu fui mesmo pra ela parar de me encher o saco porque ela ficava você tem que vir fazer yoga e eu falava assim não sirvo pra fazer yoga não dá pra mim eu sou muito agitada eu sou minha cabeça essa tá sempre muito pensativa eu não vou conseguir eu na primeira aula eu vou querer pegar a professora e eu vou querer dar um chacoalhão nela porque eu não a minha energia é muito rápida eu sou muito expansiva e eu não vou conseguir e qual foi a minha e eu fui realmente porque a Simone insistia muito e eu cheguei e falei tá bom eu vou e quando eu saí dessa aula eu falei caramba essa professora ela montou a aula pra mim né porque ela falou umas coisas bacanas que serviram pra mim ela trabalhou uns grupos musculares que serviram pra mim ela montou pra mim será que a Simone falou alguma coisa pra ela deu alguma dica pra me convencer e não então eu me senti super bem eu saí tranquila eu falei uau eu nem quis matar a professora e assim eu falei não mas eu não acredito eu preciso ir de novo e eu fui mais uma vez e mais uma vez não sei porque a professora fez a aula só pra mim também era direcionada pra mim tudo que ela fazia e aí eu fiquei por 10 anos mais de 10 anos e coisa de 5 anos atrás eu me interessei em aprofundar essa esse estudo entender por que que fazia tão bem pra gente por que que a respiração era tão maravilhosa e como professora né sou professora universitária além de professora dentro da comunidade eu quis trazer eu preciso aprender isso pra ensinar pras pessoas o que me faz bem pra quem tiver interessado né então aqui estou eu fiz a minha formação e hoje eu trabalho com principalmente com crianças mas enfim aqui estou eu né pra falar um pouquinho do yoga então o yoga em sânscrito significa junção né juntar junção do que então dentro do yoga a gente tem uma junção do corpo mente alma e que nos conecta ao criador e tudo isso é possível através da respiração o nosso ato de respirar né existem dentro do yoga várias linhas de atuação eu trabalho basicamente com rata yoga mas existem variações N outras linhas que se adaptam a cada pessoa né então tem gente que não gosta do rata pode ir pra um outro tipo de yoga mas enfim a grande questão a grande característica do yoga é que há um respeito muito grande ao corpo e a nossa evolução é uma evolução pessoal não há competição dentro do yoga é tanto que vocês não veem exibições de yoga show de yoga né a gente não vê isso né final de ano não tem né como no balé apresentações não tem por quê? porque isso está muito direcionado a gente a uma descoberta interna a uma organização do nosso pensamento do nosso corpo né então o yoga ele é mais uma ferramenta o programa o projeto todo do contemplação está trazendo muitas coisas de meditação né e o yoga é mais uma ferramenta para a pessoa entrar nesse estado meditativo dentro do yoga o que se diz é que a gente não faz yoga a gente entra no estado de yoga através do trabalho do corpo da respiração organizando a cabeça a mente e aí a gente pode entrar para esse momento de meditação certo e também o legal é que dentro do yoga se respeita muito como eu estava falando o corpo então cada corpo é diferente cada um tem uma uma dorzinha aqui uma dor ali então o yoga a gente brinca que é para todo mundo basta ter um corpo e boa vontade todo mundo pode fazer yoga porque a gente olha aquelas posturas mirabolantes virando de ponta cabeça levantando a perna né aquilo lá é uma parte muito pequenininha do yoga muito pequenininha yoga não é somente aquilo né então você não precisa só fazer aquelas posturas invertidas de ponta cabeça por exemplo eu não faço invertida porque eu tenho problema na cervical então é muito difícil eu fazer uma invertida então assim a gente tem que se respeitar e tem que se descobrir né então o que foi bacana dentro da minha trajetória do yoga é que eu consegui organizar os meus pensamentos então hoje situações que antes eu me desesperaria aí eu sairia nervosa estourada estressada hoje eu lido de uma outra forma eles acontecem do mesmo jeito mas esse caminhar é um pouco mais é um pouco mais tranquilo né e e o que que tem a ver o yoga com o judaísmo né então de repente eu comecei a ver que tanto o yoga quanto o judaísmo tinham pontos muito próximos e isso foi bem bacana na minha trajetória na descoberta porque tanto né o judaísmo quando fala de tikkun olam quando fala de tikkun midot né tikkun olam o mundo que a gente pode ajudar a melhorar e tikkun midot que são as nossas características que a gente pode também trabalhar e o yoga também busca isso busca essa melhoria do mundo através da melhoria interna de cada um de nós então pra mim foi casou né foi um match perfeito nesse caso né e teve uma tem uma amiga nossa que ela ela realmente ela falou assim a gente acha tudo dentro do judaísmo a gente não precisa procurar fora tudo tem dentro do judaísmo todas as explicações todas as nossas necessidades são cobertas pelo judaísmo e juntar o yoga com o judaísmo pra mim é muito foi muito muito legal muito prazeroso muito interessante né então dentro do yoga a gente trabalha bastante a respiração e aí eu me remeto um pouco ao hebraico que neshima e neshama tem a mesma raiz o mesmo shores então a gente sempre fala né que vamos respirar e acender a nossa alma é bem bacana esse trabalho né e agora esse vamos começar a fazer a nossa prática de yoga o tema dessa prática aproveitando que estamos em Kislev nos aproximando de Hanukkah eu vou fazer algumas algumas posturas algumas respirações onde a gente vai lembrar das luzes de Hanukkah eu quero acender essa chama interna da gente essa alegria e esse brilho que todos temos pra gente poder projetar isso pro mundo então vamos trabalhar essa luz interior essa abertura e eu vou convidar vocês agora a começar essa prática quem não está quem não está de pés no chão eu já vou convidar que esteja de pés no chão agora eu vou tentar vamos ver se vocês me ouvem bem de longe tá se não ouvir eu venho pegar aqui o meu microfone não sei porque ele está ligando é o final esse vocês me ouvem? sim me ouvem bem? sim mais ou menos então vamos lá eu vou convidar vocês a se sentarem de uma forma bem estruturada dentro da cadeira tá um pouco pra frente aqui eu vou ficar de lado só pra mostrar não se postem principalmente eu quero vocês um pouquinho pra frente tá mas apoiados pra não cair os pés apoiados no chão tá as costas eu sei que muitas vezes a gente tem essa postura um pouco inclinada aqui então vamos projetar o peito um pouco pra fora nosso peito alinhar a orelha ombro e o tronco e as mãos aqui em cima certo? e os pés bem apoiados no chão muito bom agora eu vou pedir que vocês vão fechando os olhos aos poucos vão trazendo vão trazendo a sua atenção pra esse momento presente vão trazendo a sua atenção pro seu corpo sentindo a sua base apoiada sentindo os pés apoiados vai ouvindo um pouco os sons ao seu redor os sons externos vai entendendo que tá tudo bem que tá tudo tranquilo e que agora você pode se dedicar a você mesmo vai trazendo a sua atenção passando um scanner pela sua mente como ela está agora ela tá tranquila ela tá agitada vai descendo sem se cobrar sem se criticar só uma constatação vai baixando esse scanner pelo seu rosto ele está leve ou ele está tenso vai soltando aos poucos solta o seu maxilar solta a sua boca esboça um leve sorriso e continua fazendo esse scanner coloca agora na sua respiração como ela está curta acelerada de novo sem se cobrar sem se criticar e continua esse scanner por todo o seu corpo passando a sua atenção generosa pelo seu corpo vendo as suas dores sentindo de novo esse apoio lentamente sem abrir os olhos traga a mão esquerda no centro do peito apoiado no centro do seu peito a mão direita sobre a mão esquerda faça uma inspiração profunda e nós vamos ao soltar o ar eu convido vocês a verbalizarem a palavra shalom sentindo a vibração que ela te traz então vamos então vamos inspirar shalom novamente baixa as mãos abaixa as mãos apoia em cima dos joelhos das suas pernas sinta só essa vibração abra devagar os olhos muito bem agora vamos fazer uma leve massagem a sua mão esquerda sente o seu ombro direito veja que ele é redondinho aqui em cima então você só vai fazer um leve círculo para dentro e para fora devagar gentilmente e agora você vai fazer vai massagear o seu braço até a ponta dos dedos prestando atenção no que você está fazendo não uma massagem ah estou pegando no meu braço não vai de cima para baixo na parte do meio braço aqui para trás pode massagear muito bom solta um pouco a mesma coisa para o outro lado dá uma giradinha no ombro para um lado girada para o outro vai fazendo essa massagem do lado interno do braço do meio até a ponta dos dedos e aqui a lateral externa isso agora aperta suas mãos um pouquinho uma contra as outras cruza os dedos mexe um pouquinho os dedos solta os ombros aqui e tudo bem agora nós vamos fazer uma técnica respiratória de conscientização através de uns mudras mudras são gestos com as mãos que a gente faz para facilitar o fluxo energético então o primeiro o primeiro mudra vocês vão fechar o dedão apoiar o dedão e o dedo indicador tá deixa eu só vim aqui ó vou vim aqui mais perto isso deixar os três outros dedos juntos e pousá-los sobre as suas pernas com a palma da mão para cima isso e agora vocês vão fechar os olhos e vão respirar profundamente só focando vendo se vocês identificam aonde tá o seu padrão respiratório pode abrir os olhos conseguiram identificar aonde você onde tava respirando agora a gente vai fazer o seguinte nesse mesmo mudra só que nós vamos fechar os outros dedos tá fechar os dedos e continuar com o polegar e o indicador conectados de novo a palma da mão virada em cima da 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 sua coxa fecha os olhos e vamos respirar de novo livremente bem profundo abram os olhos sentir alguma mudança no padrão da respiração aonde você tava com a respiração sentiram alguma coisa tá vamos fazer uma outra agora então vamos fechar ó colocar o polegar nas palmas das mãos e fechar enrolar os outros dedos aqui e com a palma da mão pra baixo colocar sobre as coxas novamente e respirar solta os ombros viu deixa os ombros bem relaxados e respirem e percebam pra onde foi a respiração pode abrir os olhos sentiram que foi aqui mais pra cima no peito respiração como se ficasse mais curta aqui a respiração tá então do mesmo jeito aqui só que agora nós vamos colocar as palmas pra cima e colocar não Oi Bete tudo bem tá e apoiar só que agora bem na virilha aqui ó entre a virilha e a barriga tá certo bem na virilha e na barriga e respira fecha os olhos e respira com a mão pra cima tá fechada com a mão pra cima respira profundamente solta profundamente pode soltar abrindo os olhos magarosamente tudo bem sentiram alguma diferença agora seria uma respiração mais ampla tudo bem então vou voltar lá pra trás então vamos lá agora o que eu quero que vocês façam vamos esfregar as mãos esfregar bem as mãos pra esquentar bastante pode friccionar friccionar pra ela ficar bem 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 quente bem quente com força mesmo bem quente bem quente bem quente quando ela ficar quase queimando bem quente vocês vão fazer eu vou chegar aqui perto de novo vocês vão fazer uma outra mudra que ela é um círculo só as pontas dos dedos vão ficar apoiados e fechem os olhos soltem os ombros e foquem a sua atenção dentro das suas mãos da sensação que vocês estão tendo dentro das suas mãos esse calor dissipando agora imagina que no seu peito no centro do seu peito seu centro energético tem uma maguim da vida uma estrela de davi brilhante que através de um fio ela se conecta a essa bola dentro da sua que está dentro das suas mãos e dentro de dentro da bola sai essa energia e vai para o seu peito e do seu peito o centro do seu peito ela volta essa energia para essa bola sente essa troca energética inspira profundamente solta pela boca vamos de novo esfregando as mãos esquentando 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 agora só um pouquinho mais para trás a gente vai vir vamos lá faz essa bola de novo agora focando a sua atenção nessa bola nós vamos inspirar e afastar as mãos e quando você expirar você volta cada um vai no seu ritmo se você consegue ampliar a sua respiração mais pode ampliar afastar mais os braços e volta sente como se você estivesse puxando alguma coisa tipo um puxa-puxa bala de puxa-puxa sabe você abre e quando você volta sente que você está empurrando essa energia isso agora a gente vai virar as mãos aqui uma vai para cima e a outra para baixo inspira sente essa energia expira volta sempre pelo nariz esqueci de falar vira as mãos vamos inverter as mãos inspira puxa essa energia solta sente que você está comprimindo alguma coisa até encostar as mãos agora a gente vai fazendo a diagonal inspira estica bem os braços sente essa essa energia esticando agora comprime de volta vira para o outro lado inspira abre volta junta as mãos e guarda essa energia dentro do seu centro energético perto perto do seu coração pode fechar os olhos para uns segundos muito bem agora sentados continuamos sentados dá uma soltada nos ombros solta solta tudo vamos lá então nós vamos olha só inspirar abre a palma das mãos aqui vamos encostar as as palmas das mãos lá em cima solta o ombro não faz assim com o ombro não deixa o ombro relaxado volta expira novamente inspira agora cruza todos os dedos menos o indicador que vai ficar os dois indicadores vão ficar lá em cima esticados como se fosse uma antena pode afastar levemente as pernas para dar mais estabilidade e nós vamos fazer o seguinte vamos inspirar no centro e soltar o ar do lado inspira vai para o outro lado como se a gente fosse a chama de uma vela quem não consegue pode fazer aqui como se fosse uma chama de vela quem não conseguisse fica muito difícil eu vou dar algumas opções e quem ainda não conseguir pode ficar aqui então vamos lá pensa uma chama de uma vela muito bom baixo os braços solta o ar agora a gente vai fazer o seguinte inspira só levanta o ombro soltando com um ar pode se soltar um pouquinho na cadeira de novo passa o ar bem alto ninguém vai achar que você é doido não muito bem agora nós vamos fazer uma postura que chama de gato tá então a primeira coisa é o seguinte as mãos aqui nas coxas vai inspira e solta o ar empurrando o peito pra frente e os cotovelos pra trás eu vou virar de lado pra vocês verem um pouco aqui e olha pra cima e quando você inspirar você enrola aqui e tenta encostar o queixo no peito expira inspira pra trás expira tudo pelo nariz inspira expira expira puxa o ombro lá o cotovelo lá pra trás e volta e expira e volta normalmente essa postura direta agora a gente vai fazer uma uma inspiração que eu chamo respiração do amor então a gente inspira abaixa inspira abaixa solta expira inspira e se abraça e dá uma leve torçãozinha muito solta os braços solta os ombros muito bem tudo bem pessoal tudo bem muito bom vamos lá então vamos fazer uma leve torção quem conseguir tudo bem quem não conseguir não tem problema então olha só a gente vai inspirar girar o tronco pra direita abaixa o seu braço esquerdo tocando a sua perna direita e quem conseguir colocar a mão lá atrás no assento da cadeira e olhar por cima do ombro pode fazer quem não conseguir abaixa e coloca aqui do lado do quadril ao braço e olha pro lado tudo bem e respira eu vou falar quando é pra voltar prepara pra voltar primeiro traz a cabeça primeiro a cabeça e traz os braços novamente inspira vamos fazer pro outro lado vira pra esquerda baixa o seu braço direito na perna esquerda e a pia coloca lá atrás pra quem consegue no assento e olha por cima do seu ombro quem não consegue pode segurar aqui do lado do lado do quadril pode colocar a mão no quadril isso prepara pra voltar volta a primeira cabeça e volta o ombro muito bom agora com cuidado eu vou pedir que vocês estiquem a perna esquerda o calcanhar apoiado no chão e os pés e os dedos lá pro pé tudo bem fazendo assim né sem ponta e o que nós vamos fazer segurando aqui no assento da cadeira a gente vai inspirar e quando expirar vai flexionar um pouquinho aqui a coluna não é pra chegar até aqui é só um pouquinho um inspira expira vai dois inspira levanta o tronco três fica nessa postura fica três dois um volta troca vamos fazer com a outra perna então calcanhar no chão os dedos apontados lá pra cima pro teto se organiza inspira expira flete o tronco inspira volta expira solta o ar inspira levanta o tronco expira fica nessa posição sente o alongamento fica três dois um volta o tronco muito bem tudo bem? agora a gente vai fazer uma das últimas coisas vamos fazer a postura do guerreiro o guerreiro no yoga não é o guerreiro da guerra e da briga é o guerreiro interno da gente é aquele guerreiro que tem a disposição de fazer coisas aquele guerreiro que vai que não 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 se fecha pro que pode acontecer não se fecha pra 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 os acontecimentos né e que abre aquela chama que a gente tem aquela paixão em resolver em fazer em estar com as pessoas que a gente ama né então assim é o guerreiro ele ele fala ele fala pra gente todo dia vai vamos lá tenha ânimo tenha felicidade acende essa alegria e vai esse é o guerreiro né então abrindo bem o peito aqui sentadas abram afastem levemente as pernas então o que nós vamos fazer com a perna esquerda ela vai você vai tentar fazer com que ela tenha 90 graus com a perna direita ok aqui pro lado de lado 90 graus e o meu outro pé está pra frente apontado pra frente tudo bem quem não consegue não tem problema a gente vai vai até onde você conseguir tá respeite o seu corpo e a gente vai ganhando aos poucos tudo bem aqui só prestem atenção se o teu tronco não está virado o tronco e esses ossinhos aqui da bacia eles tem que estar de frente pro seu dispositivo tá e aí a gente vai ó levantar os braços aqui 90 graus e olhar pro lado da perna que está aberta lateral olha lá pra frente esse é o guerreiro que olha pra frente tem os seus objetivos os seus horizontes e do centro do seu peito imagina uma luz ourada que está saindo do seu peito entrando pelo seu braço e saindo pelos seus dedos iluminando o seu caminho iluminando a sua vontade e a sua alegria agora inspira vai dobrar esse braço esquerdo sobre a sua coxa nós vamos fazer o guerreiro invertido gira a palma da mão direita pra cima e a gente vai refletir levemente vai no seu limite cuidado pra não cair com o corpo pra frente abre o peito abre o peito isso se você quiser você pode se tiver alongamento você pode olhar pra cima e respira prepara prepara pra voltar inspira volta traz a perna de volta e vamos fazer com a próxima com a outra perna com a próxima perna é ótima com a outra perna tá 90 graus com o seu corpo pra frente muito bem aí vamos lá abre os braços inspira abre bem o peito e olha por cima da sua mão da palma da mão direita e pensa naquela luz dourada tá conectando o seu peito e saindo assim feixe de luz dourada pelo seu braço iluminando ali o seu caminho inspira vamos inverter o guerreiro inspira apoia a mão direita sobre a sua coxa e vamos flexionar aqui isso vai no seu limite não é pra se machucar inspira volta traga a sua perna muito bem tudo bem pessoal? tudo em ordem soltem um pouco o corpo agora nós vamos para o momento do nosso relaxamento tá então a gente já respirou abriu bem o peito abriu a nossa respiração então só pegar meus óculos aqui antes eu vou pedir que todos patifei meus óculos no chão eu vou pedir que se vocês já separaram a vela eu pedi uma vela para meditação tá meditação é depois da é depois da desse relaxamento mas já deixem acesa a vela para a gente poder fazer uma conexão vou pedir que vocês acendam agora tá tudo bem? então agora eu vou pedir que vocês se acomodem confortavelmente na cadeira que vocês estão norma pode deixar apoiado em algum lugar agora a vela tá norma que a gente é só para deixar acesa para a gente poder depois deixem a vela num local que vocês possam ver depois quando vocês estiverem retos tá muito bom vai acomodando confortavelmente na sua cadeira faça os ajustes que você precisa no seu corpo os ajustes que você precisa achar necessário precisa colocar uma almofada para ficar confortável agora pode se jogar sentar para trás na cadeira é o momento de relaxar relaxar não é dormir viu pessoal é relaxar para a gente receber os benefícios do yoga vai fechando lentamente os seus olhos as pernas levemente separadas os braços ou ao longo do corpo ou apoiadas na 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 apoiada em cima do da coxa se quiser pode fazer até que ela mudrar com as mãos coloca os dedões para dentro e vira a palma da mão para cima e coloca sobre as suas coxas que ela vai auxiliar vai ajustando o seu corpo vai aos poucos se desligando dos ruídos das vozes exteriores fique receptivo receptiva para esse momento de relaxamento diga a si mesmo está tudo bem eu estou segura eu estou seguro é importante dar esse comando para o seu cérebro para que ele entenda que agora ele pode relaxar respire bem fundo agora faça uma respiração profunda e solte lentamente o ar lentamente deixa a sua respiração acontecer naturalmente agora sem você interferir observa só o ar entrando e o ar saindo mais uma vez perceba o seu corpo aonde ele está tocando a cadeira que você está sentada vai se tornando consciente de cada parte do seu corpo dos pés a cabeça sentindo o peso do seu corpo onde você está apoiado sinta todos os seus músculos relaxe todos os seus músculos solte o seu maxilar esboça um leve sorriso no seu rosto faça mais mais uma respiração profunda perceba os músculos do seu peito deixe eles bem relaxados sem nenhuma tensão moles relaxados perceba a parte de trás do seu corpo a sua lombar as escápulas relaxa relaxa o pescoço deixe os músculos do pescoço ficarem relaxados relaxa o seu rosto a testa relaxa os olhos vai sentindo uma sensação de paz de calma deixe a consciência fluir pelo seu corpo livremente e então perceba o seu corpo como um só uma unidade o corpo inteiro relaxado agora que você se encontra nesse estado imagina que na sua frente tem uma grande tela branca uma tela de pintura e que da ponta dos seus dedos estão saindo faíscas coloridas luzes coloridas e você mentalmente vai cobrindo essa tela branca com os padrões e cores que só você sabe o que pode dar o que pode ser a forma do seu sentimento vai cobrindo essa tela e ouvindo deixando que a música que vai tocar agora entre profundamente nessa sua criação e aí o que pode ser e aí o que pode ser Amém. Vai aos poucos agora, trazendo a sua atenção de volta para o seu corpo, sem abrir os olhos, vai sentindo novamente os seus pés tocando o chão, sentindo o seu corpo que toca a cadeira. Vai retomando a sua respiração, a consciência dos sons ao seu redor e vai abrindo lentamente os seus olhos. E agora que a sua mente está um pouco mais equilibrada, relaxada, nós vamos iniciar a nossa meditação. Então eu quero que vocês coloquem na sua frente aquela vela, a chama da vela, lembrando que estamos próximos a Hanukkah, então essa luz que vai iluminar por dias e dias o mundo. Então coloquem a chama da vela e lentamente vocês vão fixar a sua atenção na vela, nessa chama. Olhando somente para a vela, sem criticar, sem se questionar, nada, simplesmente respirar, focando a sua atenção na chama. Olhem a forma que ela está tomando, olhem a forma que ela está tomando, se a mente devagar, lentamente vai trazendo a sua atenção para a vela, para a chama, e respirando tranquilamente. A hora que você se sentir tranquilo, e que fixou essa chama na sua mente, vai fechando os olhos e continua visualizando essa chama. Se ela começar a assumir, precisar de novo, abra os olhos e olhe novamente para ela, sem que nenhum pensamento te tire desse foco. Quando você estiver nesse estado que não precisa mais abrir os olhos, fique tranquilo e lembre-se, se a mente devagar, volte a sua atenção para a chama. Eu vou soltar agora uma amiguna. 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 Amém. Amém. Permaneça com os olhos fechados, faça uma inspiração profunda, solte o ar bem lentamente, vai voltando, retomando vagarosamente, inspira mais uma vez, solte o ar pelo nariz, coloca a mão esquerda no centro do peito, a mão direita sobre a mão esquerda, vamos fazer uma inspiração profunda, sinta o seu coração batendo, inspire profundamente, solta bem devagar o ar, e nessa próxima inspiração, nós vamos soltar um mantra que vai ser Orla Olam, luz para o mundo, inspira, Orla Olam, baixa as mãos, abra os olhos, obrigada. Pode apagar a vela também. Agradecemos essa meditação, só desculpe só falar que foi que alguém estava, meu marido estava entrando, quando eu fiz assim, que era para não entrar, desculpe ter interrompido, viu? Obrigada. 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 Se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição, posso para o Ravino? Muito bom. Não, realmente só gostaria de escutar quem quer compartilhar a sua experiência. Eu acho que a Diana estava falando, né, Diana? Obrigada. A Diana falou, falou alguma coisa, tem outras pessoas que comentaram que relaxaram muito, eu estou entre elas, né, do processo de relaxamento. eu queria dizer também, Ivi, que de alguma maneira, talvez incidental, o fato de você estar onde você está e até os ruídos do meio ambiente de onde você está também ajudaram a levar a gente, imagino eu, pelo menos a mim, para um nível de relaxamento, o outro, talvez, diferente do que se você estivesse em um lugar absolutamente silencioso. Mas, às vezes, eu via onde você está, cercada de verde, eu ficava imaginando o mar de fortaleza e o vento, né, em volta. E isso, para mim, também fez uma diferença. Que bom, que bom, que bom, fico feliz, Uri. E eu também queria agradecer, foi uma aula super interessante, essa coisa de inspiração e relaxamento, e tentar estar nesse momento, aqui e agora. E eu acho que a gente passa o dia inteiro correndo, sempre tem coisas para fazer e, de repente, parar. E esse shalom foi tão lindo e orla, olá, uma coisa que... E tem a mesma coisa do som do yoga, om, shalom, olá. Gostei muito, queria te agradecer, foi uma noite especial para mim, muito obrigada. E um parabéns especial à Simone, né, que levou você, Ivi, para este caminho, senão nós não teríamos isso. Obrigado, Simone. Obrigado, Vitor. A gente é vizinha aqui em Fortaleza e, realmente, assim, a gente agradece ter essa oportunidade aí de, da Ivi, trazer isso para vocês. A gente já vem nesse... A Ivi, ela tomou isso à frente como uma vontade, né, nos últimos anos. Eu sou só praticante e a gente, assim, junta, tem feito essas ligações, né, entre como é que a gente resgata essas relações, né, do dentro, do fora, da expansão, da... Enfim, é muito bacana. Então, é... A gente tem esse efeito, né, entre o judaísmo e o yoga, o judaísmo e o movimento, como é que o nosso corpo atua, né, nessas relações. Obrigada, Ivi, valeu, foi muito lindo. É, só para comentar isso também, essa semana, esse mês, agora, de Kislev, eu estou participando de um Kislev Jewish Yoga Festival, feito pelo movimento Aleph, lá da Califórnia. Então, está acontecendo várias aulas conectando também o judaísmo à prática do yoga. Então, é sendo superenriquecedor. É muito, muito bacana. Então, está acontecendo isso, esse movimento está sendo bem, bem interessante. É, Ivi, esses encontros que vocês estão tendo de Kislev são relacionados ao Aleph do Jewish Renewal, não é isso? Isso, isso. Exato. Quem são as pessoas que estão orientando? É a Rabina Shaffa Gold, ou não? Você se lembra? É, é a Rabina. Tem três Rabinas que estão fazendo, que estão orientando. E eles convidaram pessoas do mundo todo, da Inglaterra. Então, tem vários instrutores. E eles estão, bom, eles estão fazendo esses encontros para quem quiser, né? Os encontros são, obviamente, pagos. Mas está sendo muito legal, assim, a ideia está sendo bem interessante. E está tendo para crescer, inclusive, com um pouco disso que eu estou fazendo, né? Essa mistura gostosa que acaba ficando, né? Do judaísmo com as práticas de respiração dentro do yoga, né? E são online, presencial? É. E onde? Da Califórnia? Que lugar? Ah, e agora você me pegou. Exatamente, porque é online. Na verdade, assim, o centro lá é na Califórnia, mas tem pessoas da Inglaterra, da Colômbia, tem várias pessoas, vários instrutores participando. Eu estou como aluna, eu não estou... Isso. Eu não estou na Califórnia. Exatamente, Esther. É esse mesmo. Ive, que horas do dia a gente faz aquele exercício? Que eu achei lindo. Você fala da estrela de Davi, ela vai para dentro e volta. Quando eu coloquei ela para dentro, saía uma luz azul e lilás, e quando voltava, ela depois saiu dourada. Então, assim, depois eu fazia... É, foi lindo, lindo. Pena que eu não podia fazer isso. Aí ficou assim... Aí eu queria... Eu faço yoga há muitos anos já, mas eu nunca juntei judaísmo com yoga. Eu posso fazer isso diariamente, assim, no final do dia? Com respiração, posso fazer? Pode. Essa mudra, você pode fazer. É uma mudra que ajuda a gente a centrar, a se acalmar. Eu não sei se vocês conseguiram sentir a energia dentro dessa... Se você tivesse uma bola com a energia... Eu senti mais do que a energia, é o feixe de luz, assim, da luz, assim, dourada, saindo e ela voltando. Mais da luz. Não tem gabarito, tá? É sentimento, é energia. Cada um tem a sua, o seu sentimento, é a energia e a cor também que aparece, tá? Mas você pode fazer, no final do dia, isso aqui é uma mudra, que a gente une os cinco elementos, né? Dentro do Ayurveda, a gente é formado de cinco elementos, né? Ar, fogo, terra, espaço, água, tá? Então, a gente une os cinco elementos aqui dentro. E ele serve para equilibrar esses cinco elementos e equilibrar todo o nosso organismo. Então, você pode fazer no final do dia, ou a qualquer momento que você estiver se sentindo muito disperso, você pode, de novo, esquentar as mãos e ficar ali só mentalizando. O tempo que você precisar, tá? Até você se... Sempre com a estrela de Davi, né? Sempre com a estrela de Davi. Pode, é uma sugestão, tá? É uma sugestão que eu gosto bastante. Isso nos traz um pouco de aconchego, né? Traz essa similaridade ao que a gente está acostumado, a nossa religião, né? Então, não mexendo com a parte religiosa, mas é uma coisa que nos traz, nos remete à infância, nos remete a toda essa coisa aconchegante, tá? Então, pode fazer. Pode sim. Obrigada. A única coisa que eu peço é que o certo é que esteja com as mãos limpas, tá? Bem limpinhas. Perfeito. Obrigada. Eu ia complementar que, assim, o que me remete muito disso que você está trazendo, da yoga, com o judaísmo, com a questão da respiração, e você participar desses encontros de Kislev, me traz o seguinte. Eu já tinha escutado sobre... Eu já participei de algumas vivências de yoga num caminho bem diferente, num caminho em relação com o judaísmo, numa relação entre yoga e Torá, e no sul do país, em Porto Alegre, com o Talema, que é professor também de yoga e faz alguns trabalhos com a Sibra de Porto Alegre, e pegou a yoga e, de alguma maneira, trouxe uma representação do início do Bereshito, do início do Gênesis, e que foi muito bonito, a partir da iniciativa dele, que também, em algum momento da vida, teve algum contato com... Vamos dizer, teve alguma inspiração do Reb Salman Charter, e também morou um tempo em Israel, e aí você traz essa tua iniciativa a partir de Fortaleza, e o que eu quero dizer com tudo isso é o quanto a gente, aqui no Brasil, seja em São Paulo, na Bahia, que agora eu estou vendo aqui a Rosinha, que é um pé na Bahia, outro pé em Bereshava, Brujabá, e você, em Fortaleza, e pessoas no Rio, o quanto a gente pode trazer esses elementos judaicos, e sim religiosos e judaicos, e muito viscerais na gente, é unir com o amor que a gente tem a Israel, a Medinat Israel, e aproveitar as inovações do movimento Jewish Renewal, entre outros movimentos que traz, que ousa unir, vamos dizer, yoga com judaísmo, com outras técnicas, e dar a tudo isso uma cara tão judaico-brasileira, é aqui que eu queria chegar. Então, é muito bonito trazer aquilo que vem da Califórnia, mas com os sons, pelo menos essa foi a minha sensação, com os sons que vieram, e quase com o ar de Fortaleza. E nos meus ouvidos, eu escutava um pouco da canção, de uma canção sobre o poema da Hannah Senech, em que ela falava, Eli, Eli, Shelo e Gamer Leulam, meu Deus, que jamais termine, enfim, todo esse movimento da natureza, e ela termina dizendo, dos raios no céu, dos trovões, a oração do ser humano. que se chama justamente Ali Khaled Qaysari, uma caminhada pela praia de Qaysari, de Cesareia. Então, eu estou viajando aqui um pouco, juntando Israel com o Brasil, com a praia brasileira, com a espiritualidade que vem dos Estados Unidos, com a nossa essência que vem de Israel, e também daqui do Brasil. E é essencial a gente tropicalizar tudo isso para que faça sentido para a gente também. são essas algumas reflexões, não sei se alguém quer reagir também a isso, e agora eu paro e só agradeço. Alguém mais gostaria de comentar algo da experiência que teve, ou ideias que suscitaram, sentimentos, como diz a Ivy, mais do que ideias? Bom, não tendo outras reflexões, antes da gente agradecer mais uma vez a Ivy por essa vivência muito bonita, com a vela também, foi um momento muito especial, com as chamas da vela. E aqui eu vou trazer só uma última reflexão em relação a isso. Quando a Ivy falou sobre Hanukkah, nós estamos acostumados com a Hanukkah e acender as velas de acordo com o costume de Hillel. Mas tem um outro costume que era de acender uma única vela. Uma única vela pela casa, por você e pela sua casa. E isso já era acender velas de Hanukkah. Existem várias práticas, uma se tornou mais popular, mas vamos supor que você não tivesse nenhuma vela. Se tivesse uma vela só, já seria o suficiente. Vamos dizer, para a gente poder iluminar um espaço sombrio, basta uma vela, não precisamos de oito. Então, também isso. Bom, queria perguntar para vocês se alguém sente necessidade de dizer o Kaddish. Essa vivência toda também é uma vivência que a gente pode dizer, também é uma expressão de oração, de tefilar. Então, geralmente, a gente termina um processo de tefilar com o Kaddish, nos remetendo à memória dos nossos antepassados. Então, alguém gostaria de dizer o Kaddish dos enlutados? Alguém precisa? Uri, é uma pergunta. Eu pulei o Iurtsai da minha avó, eu fiquei sabendo que já passou, depois que passou. Aqui no calendário nosso, quer dizer, gregoriano, é amanhã. Não, é depois de amanhã, o falecimento dela. Eu não sei, eu acho que eu fico com vontade. Eu acho que aqui não necessariamente é a data exata, mas aquilo que vem do teu coração. Então, se você quer lembrar a sua avó e você quiser dizer para a gente o Kaddish, então você diz o Kaddish. Eu vou pegar o livro, então. A gente tem aqui, a Cláudia deve estar... Ela dá para você ver? Dá sim. Tá bom. É... Eu vou pegar o Kaddish. Eu vou pegar o Kaddish. Eu vou pegar o Kaddish. Amém. 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 Como se chama sua avó, Esther? Yehudit. Yehudit Bat-Raike. Raike Veperetz. Eu dito o nome de uma das heroínas de Hanukkah, que a gente está se aproximando. Então, que ela seja... Que através desse momento de contemplação que nós tivemos hoje com a Yves, é que seja dedicado à memória da sua avó e à elevação da sua alma. Amém. Muito obrigada. Amém. Bom, então... Quero lembrar vocês que na semana que vem, no domingo, no dia 21, o domingo anterior à Hanukkah, justamente, nós teremos mais um encontro com a Mônica Fuchs, que a Mônica vem falar para a gente mais uma vez sobre Mussar. Nós teremos dois encontros sobre Mussar, sobre essa tradição que fala de práticas que nos conectam com a ética judaica. E vale muito a pena participar também, junto com a Mônica. e que, além de todo conhecimento, tem muita sensibilidade, muita presença. E o que mais? Quero muito agradecer também ao Vitor e à Cláudia por estarem dando esse suporte para a gente. Não, são dois queridos. Acho que assim... Acho que merecem. Eu sou suspeito em relação aos dois. Para mim, foi um dos presentes que eu ganhei nesse ano civil, já que a gente falou de 2021. foi ter conhecido vocês. Então, superobrigado. E também a Rabina Rubi, que está coordenando esse projeto voluntariamente, dentro da nossa congregação, dentro da Betel, abrindo essa outra porta dentro da Betel. Espero que a gente possa ter outros voluntários e voluntárias abrindo outras portas em 2022 também. E, finalmente, agradecer à Yves mais uma vez, ao Marcos também, e indiretamente também à Simone, já que você falou tanto da Simone. Yves, quer falar mais alguma coisa? Falei do Marcos? Ele está aí? Oi, Marcos! Que bom te ver também. Ao violão foi o Marcos. Muito obrigado. Muito obrigado. A Yves falou que... Quantos anos, Yves, que você tem esse trabalho com a comunidade? 20? Desses 20, eu devo ter encontrado a Yves a questão de uns 15 ou 16 anos, quando eu estive em Fortaleza, e ela já era professora, e já fazia um trabalho, e o Marcos já era Hazard. Então, assim, um trabalho, a Vodato Kodash, que eles fazem por lá, de manter viva a chama judaica. Como a gente diz, uma chama, uma vela já é suficiente. Se a gente tiver oito, aí realmente vai ser um milagre, vai ser muito bom. Então, super obrigado. E a gente se encontra... A Rosinha também é uma alegria da gente se encontrar. Eu fico tão grato de olhar, depois de tantos anos, conseguir entender o sentido e ter circulado, ter saído de São Paulo, ido para o Nordeste, do Nordeste, para Belo Horizonte, de Belo Horizonte, voltado para São Paulo, e hoje poder reencontrar vocês todos no meio do caminho, como parceiros de viagem. É muito, muito bom. Então, Sônia lá em Portugal. Então, é isso, gente. Então, uma boa noite e uma ótima semana para todos nós, para todas nós. Obrigada, Ives. Um beijo. Obrigada, Ives. Foi um prazer, é um beijo de te ver. Um beijo para todo mundo. Foi um especial. Foi um especial. Obrigada. Viver, querida. Parabéns, hein? Obrigada, Rosinha, amada. Amada amiga, beijo, salve, salve, hein? Amei. Parabéns. Simone, beijo grande. Obrigada, obrigada. e aí,